Bom dia a todos os senhores autocaravanistas presentes aqui nesta bela região de Corujo. Bom dia ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Corujo, à Sra. Vereadora do Turismo e à Sra. Vereadora da Educação. Também ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, aqui presente, à Sra. Vice-Presidente do Clube Autocaravanista Itinerante, que representa a Sra. Presidente que se encontra doente para o qual desejo a rápidas melhoras. Senhoras e senhores autocaravanistas, vou primeiro começar por prestar, em nome do meu clube, uma singela gratidão a um casal de autocaravanistas desta vila de Corujo, que tudo fizeram e a eles praticamente se deve o êxito deste nosso encontro. Esse casal foram incansáveis, ela nossa associada, e que na inauguração da área de serviço de Penacova, mostrou interesse e nos disse que ia fazer todos os possíveis para que em Corujo, a terra onde vive, também tivesse uma infraestrutura idêntica. Ela, de facto, conseguiu e todo o mérito deste evento vai para ela, a quem o nosso clube vai fazer uma pequena homenagem, antes de continuarmos com a cerimônia. Ora, bom dia, dou um bocadinho a verónica. Quero agradecer a todos os que estão presentes. Para mim foi muito gratificante receber tantos companheiros. Como me disse o de Matos, pela primeira vez que fui a Penacova e vi a área de serviço, achei que sim que era possível fazer, com o apoio do Presidente da Câmara, que sei que é muito interessante pelo turismo aqui na nossa região. E queria agradecer a ele, ao Sr. Presidente, ao vereador que não está presente, que é o vereador Francisco Oliveira, que foi incansável também, às vereadoras. E queria agradecer em especial ao meu marido, que me atorou neste mês. Muito obrigada a todos. Ora, neste momento de emoções, então vamos então continuar. Mais uma vez se cumpre um dia de alegria para todos quantos praticam o autocaravanismo com modalidade de turismo interagente. O Clube Autocaravanista Saloio é um clube sediado em São Juliano, no Conselho de Mafra, excedido com a prática do autocaravanismo, o qual tem como um dos grandes objetivos nos seus estatutos, artigo 2º da linha C, a criação de condições para o desenvolvimento da nossa atividade turística e itinerante e para tal, convenemos para que sejam implementados nas diversas localidades do nosso país as condições necessárias para uma melhor utilização ambiental das autocaravanhas. O caso nasceu com cariz regional e atualmente tem já em implantação nacional, com associados espalhados por todo o território, com delegados regionais, os quais têm tido ação preponderante nas suas localidades e no contacto com os seus autarcas. Nos tempos atuais, nunca o sensitivismo o autocaravanista fez tanto sentido para a causa itinerante e, nesse sentido, deixo o apelo aos autocaravanistas aqui presentes para que se associem, pois o autocaravanismo itinerante precisa de todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto, os autocaravanistas aqui presentes agradecem-lhe a hospitalidade, bem como a receptividade para com esta forma de turismo itinerante e amiga do ambiente. O fluxo cada vez maior de praticantes desta modalidade de turismo itinerante, oriundo dos vários países europeus e que, quando nos visitam, tornam-se uma mais-valia para o turismo e o comércio local. Há ainda um longo caminho a desbarvar, até que atingimos o nível da França, por muitos considerados, a pátria do autocaravanismo, da Alemanha, Itália ou Espanha, mas o número de áreas de serviços já existentes, bem como as que estão previstas a curto e médio prazo, pelos vários municípios do nosso país, deixam-nos otimistas. Os autocaravistas que se prezem não poluem o meio ambiente e sempre tiveram preocupações ambientais, as quais se traduzem no tratamento de águas utilizadas, despejando em locais apropriados, são as áreas de serviço. Várias autarquias têm sido sensíveis a esta situação e têm sido construídas infraestruturas que muito têm apoiado o movimento autocaravanista português e internacional. E longe vão os tempos da indiferença por parte das autarquias para com o autocaravanismo, como da modalidade turística praticado por recurso à autocaravana. Frequentemente somos contactados pelas mais diversas autarquias de norte a sul do país, manifestando interesse em saber ou pedindo apoio técnico necessário para se construir uma área de serviço. Temos exemplos no nosso país de conselhos, e só para citar alguns, cujos municípios têm apoiado fortemente o autocaravanismo. E para dar o exemplo de irvosia, esta reja que tem três áreas de serviço, o município de Torres Vedas com duas e a terceira a construir brevemente no Parque Verde da cidade, Bragança que tem duas áreas de serviço, Penacova com outras duas e Batalha com outras duas. Esta será a 54ª área de serviço pública. Como sabéis, durante esta semana entrarão a serviço mais duas áreas de serviço públicas no nosso país, infelizmente esta semana entraram em funcionamento as áreas de serviço de Lamechial e de Loulé, em Loulé, e de Vila Nova de Pós-Coa, no distrito da Guarda. E como dizia, distribuída geograficamente, desde Bragança até Faro, e a partir de hoje a Vila de Coruix vai passar a fazer parte de roteiros de cerca de 15 mil autocaravanistas nacionais e muitos milhares de estrangeiros. E para que conste, esta infraestrutura reúne todas as condições que os autocaravanistas necessitam. Ou seja, centralidade com a rede de área, o comércio local, estacionamento e uma passagem envolvente com o rio tão agrado dos autocaravanistas. Esperamos que, por exemplo, já aconteça com outras localidades, também a área de serviço de Coruix, venha a ter o eixo que merece e brevemente possamos ter os autocaravanistas divulgar tanto no país como ali em fronteiras esta bela vila com a sua ermida da Senhora do Castelo, banhada pelo rio Sorraia e com os campos de arroz a perder vista. Deixo o apelo aos senhores autocaravanistas para que saibamos reconhecer o esforço financeiro da autarquia e passamos a visitar várias vezes Coruix conhecendo a sua história, gastronomia e artesanato. Agradeço às excelentíssimas autoridades autárquicas toda a colaboração para que esta obra tão importante para os autocaravanistas seja hoje uma realidade na vila de Coruix. Viva o autocaravanismo! Viva Coruix! Viva! 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 Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coruix, Sras. Vereadoras, Srs. Presidentes dos Coruixos, Srs. Presidente da Câmara Municipal de Coruix, Junta-se com muita alegria a este acontecimento e tudo aquilo que o Sr. Presidente do Cássio acabou de dizer são aquilo que nós temos para dizer. Na realidade, nós autocaravanistas, provavelmente, e as autarquias, e o país, e o turismo do país, não têm, provavelmente, a noção dos números que o autocaravanismo já representa no nosso país. Em 2008, nós tínhamos já ultrapassado 1.2 milhão de dormitas de autocaravanismo do nosso país. Este número já cresceu, mas a número de 2008 estamos a falar de uma riqueza proporcionada para o nosso país, em termos turísticos, da ordem das dezenas de milhões de euros. Infelizmente, na época de crise que nós atravessamos, ainda existem muitas autarquias que teimam a ignorar esta realidade e criam impedimentos, dificuldades às vezes absurdas, que dificultam dificuldades, peço desculpa pelo Bernardo, mas que criam, fazem com que os autocaravanistas se desviem para outras localidades e assim não deixam essa riqueza nas tais localidades hostias. Felizmente, essa situação está a acabar, a uma velocidade razoável e são cada vez mais as autarquias que vão entendendo a necessidade de acolher com capacidade condigna os autocaravanistas que procuram as suas localidades. Neste destino, a Fundação Portuguesa do Autocaravanismo quer agradecer à Autarquia da Autarquia de Corujo, a construção desta área. Quero agradecer aos seus deputados das direcções, principalmente da direcção do CAIS, neste caso, todo o esforço que foi feito no sentido de conseguir que esta autarquia aderisse e construísse esta infraestrutura e quero em particular felicitar Corujo, na pessoa do seu Presidente e das suas autarcas, felicita-los pela visão de futuro que demonstram ao construir esta infraestrutura e por passarem a pertencer ao Clube das Autarquias Amigas do Autocaravanismo. Bem-aja, senhor Presidente, bem-aja, senhores autarcas. Muito obrigado. Vou começar a dirigir a palavra ao Presidente do Autoclube, do Clube Autocaravanista Saloi, peço perdão, ao Sr. Presidente da Federação de Autocaravanismo e naturalmente a todos os autocaravanistas que estão aqui. Devo dizer que esta situação que estamos aqui a viver hoje, que é uma pequena cerimória de inauguração formal, só é possível porque temos em crux alguns autocaravanistas e nomeadamente a Vera Coelho que foi ela que foi a alma de todo este projeto e que nos explicaçou durante dias, meses, se calhar quase há um ano para este projeto. Portanto, para a Vera, mais uma salva de palmas que ela merece e é a larga que funciona ao todo o dia. dizer que para nós é uma satisfação termos aqui uma infraestrutura que pode servir aquilo que é a vossa atividade habitual de turismo, de lazer, de deslocação para o país. Espero que ela esteja à altura daquilo que são as vossas necessidades e aquilo que é habitual neste tipo de espaço. Eu confesso que reparo nas autocaravanas e tenho algum entusiasmo pela vossa atividade, mas nunca frequentei este meio. mas efetivamente espero que em termos de logística, em termos de infraestrutura seja suficiente para o vosso trabalho e para aquilo que é a vossa atividade com volta de turbanistas e que Cruz passe a fazer parte do vosso roteiro e que seja habitualmente visitado por vós. É para nós interessantíssimo tudo o que tem a ver com o turismo, tudo o que tem a ver com o lazer, tudo o que tem a ver com visitantes que vêm a Cruz, seja por um dia, seja por uma semana, seja por dois dias, seja só por algumas horas. Desenvolvemos ao longo do ano um conjunto de atividades sob o lema Cruz se inspira e nessas atividades estão atividades de âmbito turístico, culturais, atividades desportivas e neste momento, por exemplo, está a decorrer uma Bienal de Artes, está a decorrer uma Feira do Livro, no próximo fim de semana vamos ter o fim de semana gastronómico e isto acontece repetidamente ao longo do ano que nós pomos em prática um conjunto de atividades para os que vivem em Cruz, mas também para atrair e trazer cá muitos não vivendo em Cruz podem interessar-se por nós. Pensamos sobretudo num público nacional, num público que está relativamente perto de nós, a 80, a 100, a 120 quilómetros, a 150, estamos a falar da Grande Lisboa, estamos a falar de Setúbal, estamos a falar de Coimbra, estamos a falar de Évora, enfim, nós estamos relativamente bem localizados em relação ao país, estamos mais ou menos ao meio, ao centro, estamos no caminho do Norte para o Algarve e vice-versa, estamos muito perto de Lisboa e como tal, temos a ambição de atrair cada vez mais pessoas durante o fim de semana, prolongados, durante os feriados, no dia-a-dia, para quem tem essa disponibilidade e portanto, contem connosco, município de Cruz, para vos ajudar aqui a terem um espaço onde podem parquear, onde podem, de facto, utilizar para aquilo que é necessário para o autocaravanista, digamos, darmos um apoio técnico de uma área de serviço e para que em Cruz encontrem sempre alguém que está disposto a receber-vos braços abertos, a trazer-vos à nossa terra e acolher-vos o melhor possível. São também parte da população porchense, vindo cá uma vez e eu tenho a certeza que se vierem uma vez voltaram mais, até porque nós, modéstia à parte, temos uma excelente paisagem para vos apresentar, temos um comércio local a funcionar muito bem e temos também um conjunto de atividades culturais, desportivas e outras que certamente vos interessarão. Obrigado por estarem aqui, não vos quero passar mais, um grande bem-ágio por terem vindo da Cruz, voltem sempre e disponham de nós para o que for necessário para vos ajudar a fazer aquilo que vocês gostam de fazer, que é passear, que é fazer lazer e que, no fim de contas, animar turisticamente este país e aqueles que visitam. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.